A Copa do Mundo de 2014 no Brasil vai trazer grandes oportunidades para o setor privado. A Copa agregará ao PIB 183 bilhões de reais, sendo 135,7 bilhões em investimento indireto e mais de 47 bilhões em investimento direto. Números que vão gerar uma ampliação de 0,4% no PIB brasileiro entre 2010 e 2019. Impulsionando o desenvolvimento com investimento em infraestrutura e gerando negócios para o setor privado a partir do crescimento do consumo, da recirculação do dinheiro na economia, do aumento do turismo e do uso dos estádios após a Copa. Nos próximos anos, serão investidos 23 bilhões de reais na infraestrutura civil e 10 bilhões na infraestrutura de serviços. Preparando o Brasil para receber 600 mil turistas internacionais e mais de 3 milhões de turistas nacionais, que vão gerar um impacto direto de 9,4 bilhões de reais na economia. Com isso, 332 mil empregos permanentes serão criados, além de 381 mil vagas temporárias. O incremento no consumo será da ordem de 5 bilhões de reais entre 2009 e 2014. E tudo isso vai gerar ainda mais de 16 bilhões de reais em tributos. Está na hora de vestir a camisa e entrar em campo. Você pode ajudar a fazer tudo isso acontecer.